SAM I AM Primeira vez que estou assistindo esse trailer Ok, vamos galera Let's go Depois do react Eu vou passar para vocês o que me passaram Sobre o jogo Nossa, vai ser assim Se for assim é lindo demais Acho que não, acho que é que eu tinha isso aí Eita, eita O oxigênio do primeiro Submarino diferente esse aqui Que isso, meu filho Que isso É o Kraken Subnautica 2 Quando? Quando? Available on Xbox Team 2025 Sem data galera Vamos rever, vamos analisar Vamos rever, vamos analisar Olha, esse aqui quando ele caiu Tá, ele começou aqui Deixa eu analisar O que temos aqui galera Temos o peixe Peixe olhinho Sempre teve Olha aqui, o que é esse aqui? Será? Faz parte do mundo Olha aqui quando ele desmaiou Olha aqui Tá escaneando De boa Oxigênio Capacete Sai o bicho O scanner dele não falou que era bicho não? Tá, essa construção galera O que é essa construção? Essa aqui parece uns telhados aqui E aí mais nada Warning, Oxigênio Warning, Oxigênio Oxigênio e o que? Tá aparecendo duas coisas Critical Warning, Oxigênio e Critical Mas aí do nada Respirou Como que foi isso, cara? Vamos Avançaram um... Avançaram muito Sem... Com pouco equipamento Avançaram muito Com pouco equipamento Galera, agora vou ler o e-mail pra vocês Que tem muita informação nesse e-mail Certo? Vambora Bom, galera Vou deixar rolar o vídeo aí no fundo Eu vou lendo pra vocês O que é que eles me mandaram aqui Com informações sobre o jogo Subnautica 2, tá? Lembrando que eu sou gringo Então vai ter sotaque pra caramba Podia ter colocado inteligência artificial Pra ler pra vocês, né? Bom, explore com seus amigos Pela primeira vez na série Subnautica 2 Vai contar com a possibilidade de jogar co-op com até 4 jogadores Seja explorando sozinho ou com amigos Você vai construir bases, criar ferramentas E se aventurar com novos biomas misteriosos Para enfrentar os desafios do planeta Construa submersíveis ferramentas e bases Customização e sobrevivência dependem de criar as ferramentas e veículos corretos É isso que eles não fizeram aí Desceram com o veículo errado no buraco errado O novo sistema de construção do jogo Permite uma maior adaptabilidade Oferecendo mais flexibilidade para criar bases customizadas E ferramentas de criação Para navegar os vastos oceanos alienígenas Descubra diversos novos biomas De penhascos colossais a corais exuberantes Cada bioma novo e repleto de criaturas únicas E misteriosos Mistérios ocultos Quero saber o que eles vão contar na história do 2, né galera? Talvez seja outro planeta, sei lá À medida que você mergulhe mais profundamente Você irá revelar os segredos no coração do planeta Quem lembra do leviatã gigantesco morto? Ah, subnáutica Estude formas de vida misteriosas Explore um mundo vibrante, cheio de vida Desde os pequenos peixes aos maiores leviatãs Meus amigos, eu era assassino de leviatãs, galera Escaninha criaturas e colete amostras para aprender mais sobre o mundo Será que vão ser fantasmas igual no 1? Pelo jeito, não sei Deixa eu ver Esse bicho que apareceu aqui atrás deles Será que parece fantasma ou parece verdade? Porque o do 1 eram fantasmas Esse aqui parece de verdade Não me parece fantasma, não Aprender mais sobre o mundo Evoluindo a sua genética Para sobreviver a esses ambientes A esse ambiente hostil Evoluindo a sua genética Para sobreviver a esse ambiente hostil Sobreviva a profundezas aterrorizantes O planeta é vasto, profundo e repleto de perigos Você vai precisar se superar Encarando grandes desafios causados pelos ambientes e criaturas perigosas Enquanto desvenda os segredos desse mundo alienígena Desenvolva o jogo com nós Durante o acesso antecipado Você terá a chance de moldar o futuro do Subnautical 2 Seu feedback vai guiar as adições de novos biomas, criaturas e histórias A medida que o jogo evolui O acesso antecipado vai estar disponível Na Steam Xbox Series X e S Windows Store e Xbox Game Pass Xbox Game Pass Possibilitando uma oportunidade de ser parte da jornada do desenvolvimento Desde o começo PlayStation, sinto muito Vocês vacilaram com eles E claro, muitas outras novidades que ainda estão em desenvolvimento E vamos saber mais sobre em breve Caso... Esse aqui já é mensagem para mim, galera Quase li para vocês Ai, cara Galera Quem tem Xbox Game Pass Vai ter ele de graça, aparentemente Que está no Xbox Game Pass, né Na Steam Epic Store Pode ser uma coisa para vocês Aproveitem a compra E quando lançar o acesso antecipado, compra Não faça... Não compra depois que termina o acesso antecipado Que vai dobrar ou triplicar o preço Galera, estou muito ansioso Agora... Ah, um jogo de sobrevivência que estava faltando nesse mundo, cara Um jogo de sobrevivência bom Bom Se você não jogou Subnautica 1 Joga O Subnautica aqui below zero Nunca finalizei Nunca zerei porque... Cara, eu não sei O som mudou Os avisos mudaram O 1 Quem jogou o 1 sabe o que é Welcome aboard, Captain All Systems Online Enfim, galera Esse aqui era para avisar vocês que Subnautica 2 saiu Talvez vocês não viram Então está aí Deixa aquele like Estou ansioso aí para ver as notícias Fechou? Tamo junto Aquele abraço Qualquer coisa eu aviso vocês E seja feliz Aquele abraço Um abraço Aquele abraço